Deixa eu ver aqui. Sonhei que tinha um cavalo no pasto e segurava ele pelo cabresto, com uma corda bem comprida. Minha filha de 12 anos tentava colocá-lo no curral e ele ficava tentando coicear ela. A primeira parte do sonho é... Cadê a segunda? Cavalo brabo? Que cavalo brabo será esse? Esse cavalo brabo pode ser uma pessoa. Eu ficava segurando pela corda e não deixava mais ele, ficava virando a traseira para ela, e eu ficava impedindo e puxando ela para os lados. Então, esse cavalo é uma pessoa, uma pessoa agressiva. Que cor é esse cavalo? Quem será esse cavalo? Era cavalo ou era besta? Porque pode ser uma mulher também, uma cavalha. Mas o alvo dele era sua filha. Será que é algum namoradinho dela? Esse cavalo não é demônio nem espírito. Esse cavalo é uma pessoa ignorante. Ou bruta. Deixa eu ver mais. Tem algum detalhe sobre esse sonho? Você segurava ele pelo cabresto, mas ele era no campo, né? No campo é a vida. Segurava o cavalo pelo cabresto no campo. O campo é a vida. Mas esse cavalo, ele era coicerento, ou seja, ele gostava de dar coices. Mas o alvo dele não era nem você, o alvo dele era sua filha. E ele ficava tentando botar a bunda para o lado dela para dar um coice nela. É. Quem será esse cavalo? Ele não é espírito, é uma pessoa. Porque, às vezes, um cavalo pode ser espírito, anjo, demônio. A interpretação depende muito dos detalhes. Você tem mais detalhes? Ele conseguia dar coice nela, mas ele estava sempre virando a traseira para o lado dela querendo dar coice nela. Né? Aí o final termina aí, você tentando prender ele, ele tentando dar coice na sua filha. Hã? É. Pode ser uma pessoa, uma amiga, um amigo dela, um namorado. Ela tem 12 anos, né? É uma menina ainda, mas menina também. Pode ter algum admirador, alguma coisa. Esse cavalo é uma pessoa. É. Esse cavalo, né? Podia ser o pai, mas não é, que é você que está junto com ela. Podia ser a mãe, né? Podia ser um tio. O campo é a sua vida. Né? É uma pessoa bruta. É. Eu não consegui colocar ele no curral, não, né? É uma pessoa bruta, difícil de domar. É. Termina assim mesmo. Ele tentando dar coice na filha. Então, você tem que ter cuidado com a sua filha. O alvo desse cavalo é a filha. Ele poderia ser espírito, pastor? Poderia, mas não é. Pelo jeito dele, pelo comportamento do cavalo. Esse cavalo é uma pessoa. Cavalo não domado, geralmente é pessoa. Cavalo bruto. É. Cavalo é bruto, então é uma pessoa. Pastor, cavalo dando coice, bruto, saltando para tudo quanto é lado. Pessoa. Agora, quando o cavalo parece astral, voando no céu, aí já remete a anjo ou demônio. Cavalo preto, cavalo marrom, entendeu? Mas quando o cavalo está na terra e ele é bruto, é ignorante, então é uma pessoa. É. Aí essa pessoa quem é? Essa pessoa tem que saber. Às vezes é um namorado, às vezes é o pai, às vezes é um irmão, um irmão, entendeu? É uma pessoa. Então, cabe a você identificar quem é esse cavalo. Veja que você está querendo colocar o cavalo no curral. Tentando colocar o cavalo no curral é o quê? Doutrinar a pessoa. Pode ser o irmão, ela tem irmão, pode ser um namorado, se ela tiver, um admirador, se ela tiver, pode ser a mãe, pode ser o pai, mas é uma pessoa bruta. Bruta. E o alvo dela é sua filha. Não é demônio, não é nada, não. Aí essa briga danada, você jogou o cabrista e tentando botar ele no curral, e ele virando a bunda para o lado da sua filha. É. Quando o cavalo é bruto e ignorante, não é anjo, é pessoa. Olha o detalhe. Aí tem o cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo brilhante, cavalo branco. Cavalo no mundo espiritual significa poder, pessoa, entidade. Então, depende do estado do cavalo, ele vai significar poder. Cavalo magro, falta de poder, despoder. Não existe essa palavra, mas inventei agora. Cavalo forte, potente, poder, capacidade. Cavalo morto, despoder, sem poder. Cavalo manco, dificuldades na área do poder, da autoridade. aí vem todo tipo de cavalo. Cavalo pode ser espírito mau, e pode ser situação a ser vivida. Cavalo preto, guerra. Cavalo amarelo, doença. Cavalo branco, pais, ou pessoas da família. Cavalo branco é pessoas da família. é, nesse caso, é uma pessoa muito ignorante, que você está tentando ajudar, mas ela não está, ou ele, Alguns dias depois, sonhei dando uma, sentada na minha filha, por ela ter matado, dois dias de aula. Depois descobri que era para jogar videogame, e me arrependi. É, tem que ter cuidado, falar com ela, os namoradozinhos, alguma coisa. Esse cavalo pode ser um namorado, pode ser um parente, está entendendo? É, como o cara chegou para mim e disse, pastor, eu sonhei um cavalo dormindo com minha filha. É, um cavalo dormia com a filha dele. O que era? Era uma inauguração. O cavalo era o namorado que a filha tinha. Não estou dizendo que é a sua, não. Estou citando outros exemplos. Entendeu? É, pastor, eu sonhei com minha filha com um pônei. O pônei era um namorado secreto que ela tinha. Né? O pastor, eu sonhei com minha filha andando num cavalo poderoso. Esse cavalo poderoso era um namoro que ia muito avançado. E acabaram casando, graças a Deus, né? Ela andando de cavalo. Então, isso também vale para homem, né? O homem, o cavalo, é poder, capacidade da pessoa. É. Então, o cavalo é como um boi. Acaba de sonhar com boi é isso. Não. Depende. Sonhar com vaca gorda é abundância. Certo? Mas o decoreba se lasca porque o decoreba vai ver que existe vertentes. A vaca gorda era gorda, mas queria comer você. Então, não é abundância. É o contrário. É escassez. Canibalismo. Está na Bíblia? Está. E eu provo. Aonde? Quando a vaca comia outra vaca no sonho de faraó, era canibalismo. Animais canibais é fome extrema. Fome extrema. Problemas extremos. Animais, um cachorro comendo outro cachorro, um gato comendo outro gato, uma vaca comendo outra vaca. Então, você vê lá que a espiga de milho comeu outra espiga de milho e que a vaca comeu a outra vaca no sonho de faraó. Esse detalhe ninguém percebeu, não é? É. Então, vaca gorda, ela é boa, mas se ela for vaca gorda, mansa, estiver com você, dando leite, aí, ó, abundância. Mas se ela estiver correndo atrás de você querendo lascar você, não é. É tribulação. Olha, mesma coisa é o cavalo. O cavalo, aí o jumento representa humildade. O cavalo representa poder, capacidade, pessoa ou entidade. O pônei, o pônei está ligado mais ao carinho. É, uma pessoa carinhosa. É, embora que o pônei é extremamente estúpido. Na sua vida, o pônei é estupiduzão. É pior do que o cavalo. Né, mas no mundo dos sonhos, o pônei está ligado a sonhos. Que tatuca, lacatucatucatucatuca. Como é que ele fala? Um brau, um grau, como é o nome? Que é um crush. Que o jovem diz agora. Arrumei um crush. Que crush é esse? É refrigerante crush? Não. O crush é namorado. Ah, o crush é um paquera, entendeu? É. A minha filha já tem um crush dela. E a? É, dançou quadrilha no crush. Ah, o pônei é ignorante. O pônei parece que vive de mal com a vida, mas no mundo dos sonhos, ele aparece como amigo, né? É. O crush agora é o apelido que a menina usa para namorado, não é o crush? Mas eu tomei muito refrigerante crush, tá? Crush foi o melhor refrigerante que já existiu na Terra. Era um refrigerante de laranja chamado crush. Era alemã. A crush foi vendida para Coca-Cola. E virou Fanta. Tá? É. Mas a crush era ótima. Ótima. Hum. Então sonhar com cavalo tem muitas... Esse cavalo que você sonhou é uma pessoa. Né? É. Irmã é minha crush. É. É. É, 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 eu queria tomar de novo, porque o sabor da vida são três, né? Não se repete mais, não. Mas o melhor refrigerante de todos os tempos, de todos os tempos, era a crush. Eu não sei o que eles botavam daquela... Era bom demais. Mas eu acho que era também o sabor da juventude, né? É. E aí, a, a, o cavalo, quando ele é ignorante, ele tem características de pessoas, ele é uma pessoa. Esse cavalo aí você está querendo colocar no curral. O curral, o que é que significa curral? Significa família, grupo, ou doutrina. Doutrina, é. Ou seja, uma pessoa que participa do seu curral, a pessoa que participa do seu grupo. É. Entendeu? É. Uma pessoa que foge do curral, foge do grupo. É. Ah, pastor, eu gostava demais de crush. Era, até a garrafinha era bonita, não era uma garrafinha linda. É como aqueles capacetes alemães, mas pensa num capacete lindo, os capacetes mais lindos da guerra, até os dias de hoje, eram o capacete alemão. Eu queria um capacete daquele, coisa mais linda do mundo. É. A grapete, a mata couro, é. O bate tutti frutti, é. Mas o melhor era crush. Crush era, uau! O refrigerante era alemã. Os alemães antigamente tinham uma doutrina muito boa. Tudo de bom era alemão. Era. Tudo de bom era alemão. Carro alemão, melhor do mundo. Avião alemão, melhor do mundo. É. O curral significa doutrina, valores internos de um grupo. Então, você tentando levar esse cavalo para o curral, é você tentando doutrinar alguém. E esse cavalo pode significar você e também sua filha. A sua filha pode significar esse cavalo. Ou seja, uma pessoa difícil. Mas adolescente é assim mesmo. É. Adolescente é desse jeito. A gente tem que aplicar a doutrina, e não pode aplicar demais, porque o adolescente pensa que já sabe de tudo. Então, procure na sua cabeça aí, quem será esse cavalo? Esse cavalo é alguém que você está tentando doutrinar. Ver que ele está tentando dar coisa em todo mundo, principalmente na sua filha. E esse cavalo pode ser um namoradinho, uma pessoa, uma amiga. Pode ser um irmão dela, a mãe dela, o pai dela, pode ser esse cavalo. Se for a mãe, tem que ser uma cavala. E se você olhar direitinho, também esse cavalo pode representar a própria filha. É. A própria filha. A natureza. A natureza dura. Aí você está tentando domar, tentando levar no curral. O que é o curral? É a doutrina de um grupo. É um grupo. É a doutrina. Você está tentando levar, doutrinar, levar para o grupo valores internos do seu grupo. É. Então, é muito interessante esse sonho. Você não ia sonhar esse sonho se ele não fosse importante. Ele tem uma importância muito grande. Pastor, eu sonhei com uma égua dentro do curral. Ótimo. Dentro do grupo, da doutrina. Mas, de repente, a égua pulava a cerca. Epa! Segura a égua, menino! De quem é essa égua? De quem é essa égua? De quem é essa égua? Ela quer me morder. De quem é essa égua? Essa égua é alguém que está pulando a cerca. Essa égua pode ser... No caso desse sonho aí que eu estou citando, hipotético, né? A égua pulando, um cavalo pulando a cerca é alguém que está errando. Está pulando a cerca, viu? É. Essa égua pode ser você. Essa égua pode ser sua esposa, sua filha e tal. Epa! Bota essa égua para dentro. Vai, vai. Passa! Passa! Rô, rô, rô! Rai, rapaz! Isso! Negócio de pular a cerca, meu irmão! É. O curral, a cerca, é a doutrina, é o grupo. É. É. Entendeu? Pula e alguém pulando para dentro. Epa! Lascou! Pastor! Oi! Eu tenho um curral cheio de éguinha. Pocotó. De repente, pulou um cavalão pela cerca para do lado de dentro. Epa! Tira esse cavalo, rapaz! De quem é esse cavalo? Vai! Eita! Vai, 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 vai! Pá! Pá! Tira esse cavalo daqui, rapaz! De quem é esse cavalo? Epa! Eu tenho um cavalo pulando a cerca para dentro. Tem? Quem é esse cavalo? Sei não. Como é o nome desse cavalo? É Tonhão? Não! Tira esse cavalo! Tira esse cavalo! É. Então, pulando para dentro, é interferindo. É um cavalhão. Vixe! Vai lascar as éguas. Ó! Cavalo brabo! É, por favor, pastor. Cavalo brabo é meu marido? É. O cavalo, ele ser brabo não é defeito, não. Tá? É a mesma coisa da mulher ser braba. A mulher ser braba, o homem ser brabo, é bom quando a gente doma. O melhor cavalo do mundo. Eu já tive cavalo, já tive égua, eu já tive jumento. O melhor cavalo é o brabo. É o brabo, ele é brabo. Mas na hora de levar, ele leva a carga, ele... depois que você doma ele aí meu amigo se tornou melhor cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacá cavalo do mundo é a pessoa são do mesmo jeito pessoas brabas elas são boas quando você doutrina elas elas vão estar na tua regra é é melhor do que uma mosca morta oi homem eu estou há duas horas batendo na porta estou dormindo tu não quer saber de onde eu venho não? não vou dormir de novo ave Maria é uma mosca morta é, meu marido é um cavalo mas eu domo ele, tá, opa é isso aí, velho é, olha é, que maravilha então assim, o cavalo pode representar muitas coisas no mundo espiritual, anjo demônio, tempo poder, capacidade é, ok é, no caso pessoas, nesse caso são pessoas, cavalos se comportando como gente, pulando a cerca pra fora é alguém que está pulando a cerca é, cavalo se atado ó, e alguém pulando pra dentro, o cavalo pulando pra dentro também é uma intervenção, o terceiro esse cavalo é uma pessoa é o porteiro, é, não sei, não sei tá e o cavalo arrombando a cerca vencendo os limites cavalo correndo, no caso de pessoas né, cavalo correndo e dando coice, saltando, alegria epa ah, é, é, alegria o cavalo correndo no campo a crina do cavalo balançando ao vento e ele dando poupa, soltando peido é alegria é uma pessoa muito alegre é cavalo lambendo a pessoa é uma pessoa dando carinho tá é o cavalo dando coice agressividade, briga, confusão ah cavalo amarrado aí lascou aí tem que ver, né cavalo amarrado na na chuva pode ser você, tá o cavalo pode ser você pode tirar o seu cavalinho da chuva, tá pode tirar o cavalo da chuva é cavalo amarrado geralmente depende do que aonde e como está amarrado cavalo amarrado no sol sofrimento é e esse cavalo pode ser você pode ser uma esposa pode ser marido pode ser um parente é é cavalo amarrado na chuva é solidão solidão dá um tempo e vai saindo cavalo solto brincando, pulando é aí em conjunto ou sozinho alegria felicidade é correndo um rapo pra cima é cavalo triste pessoas tristes é cavalo morto falta de poder é cavalo magro aí está é aquela palavra que eu falei despoder que não existe mas eu estou inventando tá eu sou o pai dessa palavra é despoder é falta de poder né é cavalo bonito da bunda grande é bem bem forte poder e capacidade pode ser uma pessoa tá pode? pode aí tem que ver o que o cavalo estava fazendo amarrado na chuva abandono solidão é cavalo amarrado na chuva abandono dono 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 cavalo difícil de domar pessoa difícil de tratar cavalo difícil de domar pessoa difícil de tratar anjo não vai se comportar assim quando é um anjo o cavalo é outra coisa ele é imponente demônio também tá é mas é cavalo cavalo brabo difícil de domar é pessoa difícil de você lidar mas meu marido é um cavalo minha mula é uma cavala é é um instinto não quer dizer que ele é ruim não tá gente é o instinto da pessoa tem gente que é manso e é ruim sabia eu conheço gente manso que mata na unha e é safado mesmo e conheço gente brabo que não é safado é brabo mas não é não tem frescura não tem raparigagem tem putaria com ele comigo é tudo no correto é mas aí o cara é brabo tem que a gente tem que desassociar o brabo do safado porque tem gente que é manso manso que nem uma barata e é safadão é tem gente que é brabo mas é na correção como Tomé Tomé era brabo mas era correto é Pedro também é o instinto de cavalo né é instinto age no emocional é age no emocional é cavalos passeando junto a gente tá ligado a namoro né é cavalo pastando é muito bom prosperidade vai perguntando vai perguntando vai perguntando a gente não tá ao vivo ao vivo e a cor e isso ó cavalo pastando prosperidade é e é safado mesmo e coisas de cavalo pastando prosperidade é e é safado mesmo e coisas de então a a questão aí as cores do cavalo também significa cavalo branco está ligado a pessoas da família ou próxima cavalo verde é muito difícil aparecer mas se aparecer é amigo entendeu aí tem o cavalo amarelo depende do amarelo né é aí tem o cavalo preto que é gente de fora o amarelo o marrom né isso tudo tá na bíblia cavalo marrom representa isso cavalo amarelo representa aquilo né é aí também cavalo comendo pastando vida boa financeira é e esse cavalo pode ser você pastando eu sonhei com um cavalo lindo pastando pensa num bicho bonito é você o cavalo ele só é ruim quando ele é tem alguma coisa ruim nele né pode ser dependente da cor é cavalo malhado preto e branco é pessoas que é amigo da família e não é entendeu é o que o cavalo tá fazendo é o que vai dizer o que essa pessoa tá fazendo ou poderá fazer ok hum é animais podem representar pessoas anjos ou situações pode anotar aí por favor depende da dos detalhes do sonho animais podem representar pessoa anjos ou situação por exemplo um cachorro pode representar situação de briga um cachorro latino cachorro lambendo sua mão carinho uma pessoa um cachorro preto dos olhos de fogo demônio pitbull entendeu é então você vê aí as conotações e os anjos também se transformam em animal Deus se transforma em animal sim Jesus nos transformou numa águia Deus nos transformou numa águia Jesus no cordeiro de Deus a cor quer dizer a natureza origem da situação ou natureza por exemplo um cavalo preto com um homem em cima assim meio macabro parece uma mortuária é um demônio de morte vermelho briga confusão amarelo doença escassez se for no lado negativo se for no lado positivo amarelo dourado já é espiritualidade ok está bem explicado veja aí tudo sobre cavalo tem os cavalos de apocalipse que depois dessa campanha da água iremos começar a leitura de apocalipse versículo a versículo está bem explicado tem alguma pergunta vou mais para um sonho prepare a água para a gente ir para a oração da água